Mais uma entrevista em que um homem afirma ter casado com a Nora Pelo amor de Deus A ex-mulher do próprio filho Mas a grande dúvida é se a legislação brasileira permite essa união ou não Eu tinha visto aquele caso do que estava se relacionando com o Genro, né? A ex-sogra Não, o pai da menina com o Genro Ah, o Genro com a... O sogro com o Genro Ah, sim, sim, lembro Foi babado É, Hulk Aquele jogador Hulk mesmo, né? Foi a festa com a tia e com a sobrinha É, tá Arrumou uma confusão pequena nele na família As paixões podem acontecer Mas a formalização desses relacionamentos Ela é permitida pela legislação brasileira Vamos entender com o André Santiago Que o sexo solteiro O André, né? Já se relacionou com a sogra Não, né? Uma sogra? Bom dia Pelo amor de Deus, André Bom dia, Renata Bom dia, Mário De jeito nenhum, viu? Mas se tiver uma prima Lá de... Depois de quarto grau Estamos à disposição É, rapaz Peraí, peraí Uma prima de quarto grau Quer pegar a prima? Essa carinha dele também Ninguém dá nada, né? Eita 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 Melhor não Vamos falar sobre coisa séria Bom, seguindo aqui com a pauta O Código Civil proíbe enlaces de uma pessoa com parceiros Que estejam até o terceiro grau de parentesco Isso inclui filhos dos ex-cônjuges mesmo que adotivos A nossa colega Juliana Santos, repórter, jornalista Conversou com Larissa Barbosa Que é advogada de direito da família Que vai trazer os detalhes dessa situação Com relação a casamento entre pessoas da mesma família Vamos acompanhar a entrevista Doutora Larissa Barbosa, advogada de direito da família Bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade Viralizou um vídeo recentemente Que mostra um homem dizendo que casou com a Nora A ex-mulher do próprio filho O caso gerou muitas dúvidas É permitido o casamento entre parentes? O que a lei diz sobre? Olá, bom dia Bom dia a todos os ouvintes do programa Manhã Cidade Pois é, eu assisti esse vídeo também E eu vi a repercussão que isso tomou Mas a realidade é que Quando existe parentesco Relação de parentesco entre as partes Existem sim alguns impedimentos Que são ali elencados pelo Código Civil Com relação à possibilidade de casar Então eu poderia dizer que Se há um parentesco Se são parentes Há na nossa lei brasileira Algum impedimento sim Dentre eles estão, por exemplo O casamento entre irmãos O casamento entre ascendentes e descendentes Ou seja, pai com filho Neto com avô São um dos impedimentos Que a gente pode citar Aí do Código Civil E se os parentes decidem morar juntos Há também um impedimento? Quanto a essa ideia de morar junto A gente subentende Que nós estamos falando de uma união estável E aí a lei de união estável Ela não se refere de forma explícita A esses impedimentos Ela coloca ali como requisito Para a união estável Os companheiros serem desimpedidos Terem ali um lapso temporal de convivência Mas ela não menciona De forma expressa Esses impedimentos Que são mencionados no Código Civil Para o casamento Então digamos que De forma expressa Nós não teríamos esses impedimentos No entanto Se essa união estável For ser formalizada For transformada em um casamento Aí sim A gente poderia de forma Mais efetiva Dizer que esse impedimento Também caberia De todo modo A união estável Ela se equipara ao casamento Então é possível Que esses impedimentos Sejam também levantados E questionados Por que o casamento Entre tios e sobrinhos É permitido? Qual a diferença? Aí existe uma polêmica O nosso Código Civil Que é de 2002 Ele diz de forma muito clara Em seu inciso Quarto do artigo 1521 Que os irmãos Sejam unilaterais ou bilaterais E os colaterais Até terceiro grau Não podem se casar Esses colaterais Até terceiro grau Incluiria tios e sobrinhos Só que aí O que é que acontece? Existe um decreto 3.200 De 1941 E uma lei De 1973 Que não foram revogadas Por esse Código Civil E nessa lei Permitia o casamento Entre tios e sobrinhos Então como o Código Civil de 2002 Apesar de ser mais atual Do que essa lei E do que esse decreto Mas não revogou Então ainda existe Essa ideia De que haveria possibilidade A gente encontra aí Essa lacuna Nos casamentos Entre tios e sobrinhos E o que acontece Com quem vive A união proibida? Para quem conseguiu De alguma forma Efetivar esse casamento Apesar dos impedimentos Ou a união estável Apesar dos impedimentos Se trata de um relacionamento Que é nulo E aí o que é que pode acontecer? Numa eventual sucessão Numa eventual divórcio E partida de bens Essa anulabilidade Desse relacionamento Pode interferir diretamente No direito daquela parte De receber algum patrimônio Em partilha De receber algum tipo De pensão alimentícia Não para os filhos Estou falando aqui Da relação homem e mulher Algum tipo de alimentos Entre eles Então isso vai reverberar Sem sobra de dúvida Do patrimônio constituído De repente Por esse suposto casal Como também em situações Em que seriam necessárias Fixação de alimentos Doutora Larissa Obrigada mais uma vez Por participar conosco Eu que agradeço O convite E a confiança de sempre É sempre uma satisfação Discutir temáticas Que envolvem Direito das famílias Um abraço a todos Agradecer então A entrevista De Juliana Santos Com doutora Larissa Barbosa Advogada de direito Da família Que esclareceu Essa situação Sobre casamento Entre pessoas Da mesma família As proibições E também As permissões É isso Renata Entendido Obrigada André Daqui a pouco ele volta 9 horas e 4 E aí Obrigado.